A concessionária de energia em Mato Grosso registrou somente nesses nove meses de 2024 um crescimento de 150% em comparação a todo o ano passado de ocorrências em que o fogo afetou as redes de energia. Esse cenário pode fazer com que a energia chegue na casa dos consumidores com oscilações ou até mesmo gere interrupções. Temos uma comparação do ano passado, de janeiro a dezembro, a esse ano, de janeiro a setembro, tivemos um aumento de 150% o número de queimadas debaixo das nossas redes. Essas queimadas debaixo das nossas redes provocam o desligamento dessas linhas, que é onde o sistema entra em proteção e acaba interrompendo ali as cargas, que a gente chama aquelas cargas que alimentam nossos consumidores, que é onde leva a energia para as casas dessas pessoas. Fazendo essa comparação, mesmo do outro ano, de 2023 com o 2024, ano passado a gente teve interrupções de queimadas, em torno de 22 mil clientes foram interrompidos devido a essas causas, essa natureza. E comparando para 2024, a gente foi ao dobro, foram 56 mil clientes interrompidos só com a natureza de fogo debaixo das nossas redes. Então, a gente tem um plano de contingência que quando há esses fogos, esses focos debaixo das nossas redes e ela entra em proteção, a gente tem um centro de operação onde a gente consegue controlar de forma remota, então a gente consegue transferir aquelas cargas que foram atingidas pelo fogo para outras áreas, deixando o mínimo possível de clientes interrompidos. E para fazer o combate daquele incêndio que já ocorreu, a gente tem um contato direto ali com um corpo de bombeiro, onde eles são acionados diretamente para aquele foco, para combater aquele incêndio naquele momento. E outros meios preventivos que a Energisa usa é a limpeza de faixa. Como é feita a limpeza de faixa aqui no Estado? Debaixo das nossas redes, a gente tem uma limitação para fazer a limpeza de todo o mato, e de todos os objetos que estão ali debaixo daquelas redes, para evitar, como se fosse um acervo, para evitar esse fogo se aproximar dos nossos condutores, dos nossos equipamentos. Qual é a recomendação que a Energisa passa? Se você vê um foco de incêndio próximo das nossas redes, entre em contato com os canais da Energisa, para nos alertar que a gente vai conseguir enviar uma equipa ao local para tentar ali controlar aquela situação, acionando o bombeiro também, que vai ajudar a combater aquele incêndio. E se encontrar cabo partido, porque aproximação do fogo, calor, esse condutor pode partir, que são os nossos equipamentos, não se aproxime, mantenha a distância e sempre ligue para o 0800 para nos comunicar. E aí E aí E aí E aí